Olá pessoal, tudo bem? Mais um imóvel pra você. Meu nome é Farah Duarte. Pra quem não me conhece, eu sou correnteiro de imóveis. Mais um imóvel pra você. Isso mesmo, aqui no Vila Maria Inês. Próximo de tudo. Você tá próximo do Terminal Cruzeiro. Você tá a 5 minutos do Burist Shopping. Gente, uma oportunidade. Apartamento de 3 quartos, nunca habitado. Novo. Maria Inês 5. Venha conhecer esse imóvel comigo. Vou mostrar cada detalhe pra vocês. Aceita financiamento. Aceita carro no negócio. Gente, só não faz negócio nesse apartamento se você não quiser, tá bom? Vamos deixar de conversa e vamos lá conhecer esse apartamento comigo. Pessoal, como eu falei pra vocês, um condomínio muito bom, bem localizado. Ele tem portaria 24 horas. Esse playground que nós acabamos de ver, eles são apenas 3 andares. Portaria. Essa rua de cima é aquela avenida principal que dá pro Cruzeiro, Terminal Cruzeiro, Burist Shopping. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa entrada. Essa entrada, cada um tem sua chave, tá? Essa torre é a última torre que foi entregue. Então, eu acho que só tem 2 moradores nessa torre inteira. É um apartamento novinho, novinho, novinho. Subindo as escadas. Como são 3 andares, só são 2 lances de escada. Então, é bem... Não é aquela tanto de escada que você tem que subir. Tá? Sala, 2 ambientes. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Dá de 10 a 0 muita cozinha que tem aí. Apartamento, lançamento. Apartamento 3 quartos, cozinha pequena. Esse apartamento, a cozinha dele é bem grande. Área de serviço bem iluminada, ventilada. Bancadas no granito. Cozinha estilo americano. Olha essa sala, gente. E o bom é que a vista desse apartamento é uma vista limpa. Não vai ter prédio, né? Bem iluminado, bem arejado. Quartos grandes. O bom seria você agendar uma visita pra você conhecer esse apartamento, pra você ver os acabamentos. Olha só, gente. Vou mostrar aqui um pouquinho da vista pra vocês. Essa rua já dá lá na Vila Brasília, tá? Então, assim, você tem várias saídas. Supermercado na porta, ponto de ônibus, banheiro. Esse banheiro, ele pode virar suíte. Igual eu falei pra vocês, são 3 quartos amplos. Sala, cozinha, área de serviço grande. Então, é isso. Vamos agendar sua visita. Aceita financiamento. Eu monto seu processo junto à caixa. Apenas 150 mil esse apartamento, tá bom? Aguardo o seu contato. Um grande abraço.